A missão Sorriso continua na estrada e desta vez foi Torres Vedras que recebeu a ajuda do continente e o carinho de Tony Carrillo. Mais uma missão, mais um sorriso. Vias conhecer então esta instituição. Eu estou ligado já à Cruz Vermelha para todo este ano já e neste caso hoje viemos ver aqui esta de Torres Vedras e é um prazer. Carlos, vai poder explicar melhor sobre esta delegação de Torres Vedras. Esta delegação é muito jovem, é uma delegação que está a fazer agora dois anos de existência aqui em Torres Vedras e vem como missão poder também ajudar as outras instituições já existentes há algum tempo aqui. A missão Sorriso Continente tem como fundamentos ajudar estas instituições que estão na primeira linha da ajuda quer social quer humanitária. Aqui a Cruz Vermelha que é uma instituição centenária e que tanto apoia socialmente as povoações e que nós queremos criar esta relação da proximidade com as povoações e é uma forma de fortalecer. Tony, vamos meter a mão na massa, vamos ajudar a descarregar? Vamos, 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 vamos. Então vamos lá. Isto é realmente uma lufada grande da da Fresco para ajudar todas as famílias. É um grande obrigado ao Continente e aqui ao Sorriso e também ao Tony, claro. Sem ele eu ajudo que também era um bocado complicado fazermos isto, não é? Agradecer ao Tony pela hipótese que nos deu de o receber na nossa loja. A equipa está deslumbrada com a presença dele. É um momento para eles, único se calhar na vida para alguns deles. Vai aí que eles não vão esquecer tão depressa. Sempre bom poder dar uma ajuda dessa, não é, Tony? É assim, eu estava a ouvi-los falar e depois destas coisas tão bonitas que eles disseram a meu respeito, já não sei o que é que vou acrescentar. Não sabe mais o que vai dizer. Eu acho que é tão bonito quando se ajuda e quando do outro lado é este feedback. Portanto, eu acho, olha, ainda bem que estas coisas existem porque se ajuda é assim tão grande. Eu fico, pela parte que me toca, fico muito feliz por isso.